Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçador de Bonecos Eu quero começar esse vídeo pessoal, pedindo desculpa para vocês aí, porque eu estou bem ausente no canal Já faz um tempo já, acho que faz mais de um mês que eu não gravo nada, não edito nada, não posto nada no canal Mas não é porque eu estou desistindo do canal, tá pessoal? O canal eu não estou desistindo dele, é mais por falta de tempo e por falta de recurso mesmo Eu gastei muito dinheiro esses últimos tempos aí com figuras, lançamento, lançamento, lançamento Principalmente esse ano, maio, quando eu comprei umas 5 figuras do Avengers, da Hot Toys Avengers, Infinity War Então aquele ali me quebrou as pernas, então eu falava, vou dar um tempo, tem bastante coisa para fazer Tem bastante coisa que eu tenho que cumprir, honrar os compromissos aí Para você não ficar preocupado e não conseguir chegar ao ponto de você não conseguir nem dormir Mas, bom, eu quero me desculpar pela minha ausência e vou falar de um projeto que eu estou fazendo Mas antes de falar desse projeto, eu quero falar um pouquinho, porque eu acho que nesse canal eu nunca falei muito de mim nele Eu queria falar um pouquinho, faz 10 anos já que eu coleciono action figures, tá pessoal? Minha primeira figura que eu comprei, que eu entrei, joguei, coloquei meu pé nesse mundo de colecionáveis Foi o Shido dos Clotes Mais, da linha Cavaleiros do Zodíaco Cara, há 10 anos atrás, meu filho tinha 1 ano, meu filho está com 11 agora, então faz 10 anos atrás Aquele Shido lá, era o top dos top dos bonecos, entendeu? Era o máximo de perfeição que existia em action figures, tá? Então eu comecei a comprar ele, comprei toda a linha, na época, né? Era a... estava no começo da linha Cavaleiros do Zodíaco da Bandai Então eu comprei todos os bonecos, eu tinha boneco repetido, entendeu? Eu queria comprar... eu lembro na época que tinha o Hypnos e o Tanatos, né? Eu comprei duas, dois deles de cara, entendeu? Para fazer duas posições diferentes, colocar ele com manto, colocar ele com armadura Então eu tinha todos, tá? Aí eu cheguei um dia, estava lá numa loja de boneco lá, de segunda mão Olhei a parte dos bonecos da Marvel Os action da Marvel, daí o meu olho brilhou ali Eu vi um... na época... acho que era o... Homem-Aranha da trilogia do Tobey Maguire, né? Da Magic on Toys Então era uma... a Magic on Toys também estava no comecinho aí, né? Todas essas empresas, galera, que... que vocês conhecem hoje Hot Toys, SH Figuarts Estava tudo no comecinho Aliás, SH Figuarts nem existia na época que eu comecei a colecionar, tá? Então o que aconteceu? Eu peguei... E vendi todos os meus bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco Comprei esse Homem-Aranha E... depois desse Homem-Aranha... Como entrou uma graninha bacana aí dos bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco Esse... esse Homem-Aranha eu comprei E fui lá numa cidade que chama Nagoya Que é uma capital grande que tem aqui do lado da cidade que eu moro E... lá eu achei um... Homem de Ferro Mark II da Hot Toys Acho que foi um dos primeiros Hot Toys Tá? Que começou a lançar aí dessa linha Marvel, né? De super-heróis aí Foi... da MCU Foi esse Mark II Eu comprei, cara, quando eu cheguei em casa Abri o boneco, vi as articulações Vi os detalhes do rosto E hoje em dia, se você olhar Pra aquele Mark II, o primeiro Você olha assim... Desculpa o termo, mas é lixo aquilo, né? Não é lixo assim No sentido... não que a figura não preste Ela é muito boa, entendeu? Quem tem a figura aí, ó Parabéns, guarda ela Mas... se você comparar O nível que a Hot Toys tá hoje Nem se compara Não tem como você... né? É... colocar uma figura do lado do outro Fazer um comparativo Mas esse foi o meu primeiro Hot Toys Então, nada, nada, galera Eu já tô colecionando action figures Há 10 anos, tá? É uma coisa que eu gosto pra caramba E desses 10 anos Uns 4 anos atrás Eu comecei a assistir reviews Coisa que eu nem sabia que existia Era review de action figures Que foi quando eu conheci O Rony Solano Eddie Kratos Fabrício Marvel Diego HDM Esses caras aí Esses... Mais veterano aí Do mundo Dos colecionáveis aí do Brasil, né? Cara, e... Esses caras Eles me inspiraram Bastante pra eu montar um canal Criar um canal no YouTube Porque eu falei Cara, eu moro no Japão SH Figuarts Figma Play Art Sky Magic on Toys Mafex É... Cara, são tudo daqui, entendeu? Os cavaleiros do Zodíaco da Bandai São tudo daqui Então, tipo assim Cara, dá pra eu montar um canal E começar a lançar A review Dessas figuras assim Que são lançamentos, né? E daí, tipo O que aconteceu? Entendeu? Eu dei um pilhinho assim Eu falei assim Acho que vou montar um canal Só que antes de montar um canal Eu assisti bastante review dos caras Vi os detalhes que eles mostravam É... Como que era bom Assistir uns canal É... Dos Estados Unidos também, entendeu? Pra eu ver Como é que os caras mostravam As figuras Pra eu ter mais ou menos Um parâmetro aí Bom Crirei o canal Primeiro review meu Eu até Deletei ele do canal Que foi uma estátua do Do Homem de Ferro Mark III Da Sideshow Estátua 1x1 Que ele é lá Meu irmão me zoou tanto Tirou tanto sarro de mim Que ficou uma bosta Que ele review Que eu até deletei ele do canal Mas o meu segundo canal O meu segundo vídeo do canal Tá até hoje Lá é o Amazing Spider-Man Sem ser da trilogia do Tom Maguire O segundo, né? Do Ed Garfield, né? Bom Dez anos de coleção Quatro anos de canal E agora O que que agora me deu uma luz Assim, cara? Que eu vou fazer? É... Muita gente Manda nos comentários Cara, onde que você comprou essa figura? É... Ela envia aqui pro Brasil Entendeu? Não tem como você enviar Pra nós uma figura aqui no Brasil Aí, tipo Infelizmente Eu ainda não tô trabalhando 100% nisso Entendeu? Eu não... O meu medo de enviar pro Brasil É extraviar A galera vai pagar Vai, né? Ter o boneco Tipo assim Eu mando o boneco pra eles Eles extravinham Aconteceu já isso Já eu mandei Coisas, né? Coisas até de certos valores Aí Pro pessoal do Brasil E acabou se extraviando Entendeu? E o serviço dos Correios do Brasil Deus que me perdoe, né? É uma irresponsabilidade total Eles extravinham Não tem um seguro, entendeu? Que cobre o valor que você enviou Então, tipo assim Eu... Esse é o meu receio Só que Como eu gosto muito desse mundo hobby, né? Eu falei Cara, acho que eu vou juntar o útil ao agradável Como assim eu vou juntar o útil ao agradável? Pra você viver você precisa trabalhar Pra você ter salário Você tem que trabalhar Eu falei Cara, e se eu trabalhasse nessa área De hobby, né? De colecionáveis, né? Não só disso Mas também de outros nichos Como DVD Relógio, entendeu? Tudo Mas tipo assim O principal é action figures, né? Então tipo assim Já de algum... De meio ano atrás Já eu já tô mexendo com o site Tô criando um site Tô pesquisando bastante valores aí De boneco Porque tipo assim O importante não é você vender O importante é você conseguir eles Com valor bacana, entendeu? Então tipo assim Pra tudo isso você tem que ter autorização Pra tudo isso você tem que ter a documentação certa Pra tudo isso você tem que Ter um site, né? Pra você comprar Se você comprar de loja Se você comprar De leilão Você não vai ter muito lucro Então tipo assim Se eu quero viver disso Eu tenho que ter um lucro, né galera? Então Eu tô trabalhando nesse sentido Eu peço a vocês Que vocês tenham um pouquinho de paciência aí Que Talvez no final do outro ano Ou no começo de 2021 Eu já vou tá conseguindo enviar bonecos aí pro Brasil, tá? Essa é a minha intenção Chegar ao nível aí de Nossa galera Tá com a coceira aqui, ó Entendeu? Enviar Aí Figuras aí pro Brasil Então eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, né? Que daí eu vou fazer uns preços bacana aí Pra galera Principalmente pros inscritos no canal aí, tá? Graças a Deus o canal já tem mais de 10 mil inscritos, né? Vamos ver se eu chego Se eu pego pelo menos uma plaquinha de 100 mil ainda, né? Mas é isso galera Bom, enfim Vou... Dez anos de coleção Quatro anos de canal E agora eu vou dar mais um passo Nesse mundo colecionáveis aí Que é trabalhar Vendendo Comprando e vendendo bonecos aí, entendeu? Pra mim Deu um... Uma interação mais Assídua com esse mundo, né? Que eu gosto pra caramba, entendeu? O hobby é um... Esse mundo de colecionáveis É uma coisa que você pega Você esquece dos problemas que você tá passando Você esquece das coisas Você... Né? Ele... Toma a sua atenção pro positivo, né? Uma coisa muito bacana aí E... Eu quero deixar pra vocês também, galera Se vocês tem vontade de fazer alguma coisa Se vocês tem vontade de... Se vocês tem algum sonho, né? Não desiste, galera Não desiste Por mais que tenha dificuldade, né? Bom, eu tô falando isso aqui do Japão, entendeu? Às vezes vocês vão falar Pô, mas o cara mora no Japão, né? O cara tá trabalhando O cara recebe... Não, galera Aqui no Japão O salário de hoje em dia É pra você passar o mês Não é mais o salário de você Receber e guardar É... Mil dólares por mês, não, tá? Isso é um engano, tá? Não... Hoje em dia aqui no Japão Não ganha mais salário desse tipo Mas não desiste, galera Insiste aí no que você gosta Insiste no que você quer fazer Se você quer montar uma banca de gibi Tenta, galera Tenta, entendeu? É... O mínimo que você vai ter É... É um prejuízo ou outro Mas você pode dar certo Você pode viver daquilo, entendeu? Você pode... Trabalhar com o que você gosta Comer, né? Colocar o pão na mesa Através daquilo que você gosta Então isso é muito bacana Tá? Apesar das dificuldades aí Que o Brasil passa, né? Financeira É... No mercado de trabalho Não tem muitas vagas de trabalho Eu assisto, né? De vez em quando Nos jornais aí do Brasil Então, mais ou menos Eu tô por dentro aí Mas não desiste não, galera Tá? Força aí Peço a Deus aí Bastante força aí Que... É... Se você tiver foco Se você tiver foco Você consegue, tá? Eu tô conversando bastante com... Com... Eu tenho dois mentores aí Que tá me ajudando pra caramba Na... 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 Nesse trâmite aí, né? Pra me montar a empresa Mexer na papelada É... Mexer no site Então, tipo assim Aqui é o seu objetivo Você tá aqui Cara, qualquer ponte Qualquer ponte Que te levar O seu objetivo Tá valendo, entendeu? Se não for coisa corrupta Se não for coisa Que é fora da lei Se não for coisa Que... Que você vai infringir a lei Cara Qualquer coisa Tá valendo, entendeu? Ó... Se você precisar trabalhar Em três trabalhos Pra juntar um dinheiro De capital Pra você montar Alguma coisa aí Tá valendo Você vai... Você vai se doar Pro seu projeto No começo Mas... O retorno Daquilo vai ser Muito gratificante Eu tava conversando Com os colegas De trabalho Eu falei Cara, é bem diferente Você ganhar aqui no Japão 300.000 yen Da empresa Do salário E você ganhar 300.000 yen Daquilo que você Fez com o seu suor 100% daquilo Que você Trabalhou em cima Daquilo Que você investiu Naquilo Então, galera Não desiste, tá? Força em Deus Aí Peça Força pra Deus Que se você Tentar e não desistir Dá certo, beleza? Então fica um forte abraço Do Rodolfo Do Caçadores de Bonecos E eu prometo Estar retornando Com os reviews Não vou Prometer Não vou falar a data Mas eu não parei O canal Vou continuar Com os reviews Então, galera Fortíssimo Abraço a todos E fui Tchau Obrigado.